Venha conhecer conosco o sertão da Bahia em tempo de Estiagem Braba. É isso mesmo, bioma caatinga e agora está tudo seco. Ali tem um pezão, aquela árvore, morreu. É um pé de sete cascas, um tipo de pé aqui da nossa região. Quando cai a primeira chuva, ele floresce. Fica lindo, todo amarelinho. Dois dias depois, já não tem mais nenhuma flor. É rapidão, hein? Ó. Morreu. Uma árvore linda, hein? Será porque o tronco está todo furado? Pé de umbu. O tal do umbuzeiro. Como é que o tronco está? Talvez foi depois que morreu os pica-pau rei aqui, ó. É marca de pica-pau. Lindo da árvore, hein? Lindo lá. Obrigado.